Oi, bem-vindos a mais um Araki Nunca Esquece. Bem, no vídeo de hoje vamos fazer um Araki Nunca Esquece da parte 6. Araki Nunca Esquece, pra você que não sabe, é uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal em que eu explico os furos no roteiro e esquecimentos que dizem que tem em Jojo's Bizarre Adventure. Eu já fiz das partes 1, 2, 3, 4 e 5, e agora vamos pra parte 6. Lembrando que a parte 6 só tem um mangá até agora, e com certeza vai ter spoiler. Então se você ainda não leu, eu não recomendo assistir esse vídeo. Então vamos lá. A Jolene ficou doente igual a Holly e o Josuke. Por que ela não ganhou o stand dela? A Jolene não era nem nascida quando o Deal apareceu com o corpo do Jonathan. Não tem como ela ter ganhado o stand dela por causa disso. Essa febre que ela disse não tem relação com a febre do Josuke e nem da Holly. E também foi por isso que ela não ganhou o stand dela sem a flecha. O que foi aquele osso do Emporio? O próprio Emporio explicou certinho o que era o osso. O osso pertencia à sua mãe morta pelo Whitesnake, e ele deu o osso pra Jolene pra alertá-la do próximo ataque. Não foi explicado se o John Galear realmente existe ou se foi apenas parte da ilusão. Mas mano, Whitesnake matou ele, fora da ilusão. Sim, ele foi real. E falando da ilusão, essa habilidade do Whitesnake foi esquecida e não foi usada novamente. Mas não, não foi esquecida e foi sim usada novamente. Como por exemplo quando ele se transforma no Radar Report. A habilidade do Whitesnake é roubar discos de stands e memórias. Não faz sentido ele usar pra ficar cego. Mano, nunca foi estabelecido que os discos eram usados só pra stands e memórias. A habilidade do Whitesnake é colocar e remover aspectos de coisas por meio dos discos. Não foi dito em nenhuma hora que era restrito a stands e memórias. O Dio tem uma personalidade totalmente diferente na parte 6 do que nas outras partes. Não, mano. O Dio sempre se mostrou tendo a personalidade da parte 6. Sendo mais frio e cuidadoso. Ele só é agitadão e fica gritando e tal quando ele tá lutando contra alguém. Mas quando ele não tá, ele se mostrou muito calmo. E na parte 6 ele não luta contra ninguém, né? Mostra só o passado dele com o Pooch. Inclusive o Pooch era um cara que ele confiava bastante. E isso faz ele se mostrar mais calmo ainda. O Dio fala que o Survival é o stand mais fraco. Mas na parte 3 ele fala que o stand do Joseph é o mais fraco. Mas, mano, na parte 3 ele tava falando que o stand do Joseph era o mais fraco só pra provocar ele. O Dio curou o pé do Pooch. Mas como isso aconteceu se ele não tem nem habilidade de cura? Como assim, mano? Já foi mostrado o Dio curando pessoas. Como no caso do Vanilla Ice. Por que que o Pooch não apareceu na parte 3? Mano, como eu já disse, o Dio sempre foi um cara muito frio e cuidadoso. Tu acha mesmo que ele ia mandar o Pooch contra os Crusaders? Sendo que era a pessoa que ele mais confiava e a mais importante pra atingir o Heaven? O plano do Pooch era reviver o Dio. Mas foi mudado pra atingir o Heaven. Mas, mano, nunca foi dito que o plano dele era reviver completamente o Dio. O Dio deu ao Pooch uma flecha Requiem igual da parte 5. Por que que o Whitesnake não virou um Requiem? Mano, você só ganha um Requiem se a flecha perfurar o seu stand. O que não foi o caso. Já que quem foi perfurado foi o Pooch. E ainda foi a primeira vez que foi perfurado. Como que o Dio tinha essa flecha sendo que ela foi encontrada na parte 5 pelo Poronareff? Mas, mano, foi dito que depois de ter sido perfurado. O Pooch levou a flecha de volta pro Egito. Que foi onde o Poronareff encontrou a flecha depois da morte do Dio. Quando a Nassu foi mostrada pela primeira vez, ele tinha o corpo de uma mulher. Mas depois o cara virou um homem e ninguém percebeu. Mano, primeiramente o que foi percebido. A FF inclusive se questiona sobre isso. E outro é que foi mostrado que o Diver Down consegue mudar a anatomia das pessoas. Ele pode muito bem ter mudado o seu corpo. Ah, mas a habilidade do Diver Down mudou. Quando foi mostrado pela primeira vez, foi dito que a habilidade era armazenar o poder e a velocidade do seu stand em coisas e depois liberar. E ele usa essa habilidade de armazenar toda vez que ele vai proteger alguém. Então qualquer ataque que a pessoa vá sofrer é sofrida pelo Diver Down. Mas isso é só uma parte da sua habilidade. A habilidade principal do Diver Down é mergulhar em objetos. E muitas pessoas dizem que isso não é diferente de qualquer outro stand. Já que os stands normalmente conseguem atravessar coisas. Mas mano, o Diver Down tem completo controle dos objetos em que ele mergulhou. Ele consegue até mover objetos entre paredes. Coisas que stands normais não podem fazer. Depois do Pooch se fusionar com o Green Baby. O Pooch usa um pouco do seu poder do Made in Heaven. Mas como ele usou? Ele não tinha conseguido nem o Seamun ainda. E outra. O Made in Heaven nem acelera seres vivos. E naquela cena ele acelerou. Mas mano, depois da fusão. O Whitesnake foi gradualmente se transformando no Seamun. Que controla a gravidade. E foi dito que a manipulação da gravidade do Seamun. Tem uma relação com a manipulação do tempo também. Mas ele ainda não tinha o poder total disso. E mano, o Pooch conseguia sim acelerar o envelhecimento dos seres vivos. Mas ele não fazia isso por não ser de acordo com seu plano. Ele queria levar todas as criaturas para um novo universo. Então ele propositalmente não acelerou o envelhecimento dos seres vivos. Como que o Pooch e o Red Report conseguiram a marca de nascença dos Jostas. O Green Baby foi meio que um renascimento do deal da parte 3. Que tinha a marca de nascença dos Jostas por causa do corpo do Jonathan. Então por causa disso, o Green Baby tinha a marca. O Pooch se fusionou com o Green Baby. E então obteve a marca também. Durante todo o Jojo foi mostrado que familiares tem uma conexão muito grande. Como na parte 3 em que os Jostas conseguiram seus estandes. Por meio do corpo do Jonathan. A Anya e o J-Gail compartilharam as mãos. A própria Jolene e o Jotaro na parte 6 compartilharam o ferimento no braço. Então o Pooch e o Reder Report que são gêmeos. Tem esse mesmo tipo de conexão. Quando o Pooch foi atingido pela flecha. O Reder também ganhou seu estande. Então quando o Pooch ganhou a marca de nascença dos Jostas. O Reder Report também conseguiu. Como que o Reder conseguiu viver normalmente mesmo sem o seu disco de memória. O Jotaro entrou em coma sem os seus discos. Mas no caso do Reder. Apenas o seu disco de memória foi removido. O seu disco de estande continuou lá. Como que a habilidade do Reder Report conseguiu fazer chover sapos. O Reder consegue manipular o clima. Eu não sei se você sabe. Mas é muito comum na vida real. Em alguns lugares chover sapos e outros animais pequenos. Depois de uma tempestade. Uma das habilidades mais fortes do Reder Report. É a Heavy Reder. Mas muita gente não entendeu muito bem como isso funciona. Vamos lá, vamos lá. A Heavy Reder manipula a camada de ozônio. Fazendo isso a luz solar é refletida de uma outra forma. Fazendo com que as pessoas comecem a ver as coisas de uma forma diferente. O mangá dá um exemplo dos filmes. E quando você vê uma pipoca, por exemplo, você fica com fome. Então isso quer dizer que as coisas que você olha. Podem mudar você biologicamente. E a Heavy Reder usa desse conceito de uma forma extremamente forte. As pessoas acreditam tanto que são caramujos. Que acabam se transformando neles. Na batalha contra o Simon. A Jolene mete uma bicuda no estande. Mas como isso pode acontecer? Pessoas não podem atacar estande, né? Mas mano, no caso da Jolene. Ela é feita do seu estande. Então ela acaba meio que tendo algumas propriedades dele. Na parte 5. O estande Notorious Big ataca coisas que estão se movendo mais rapidamente. O Notorious é jogado no mar. E ele começa a perseguir as ondas. Mas na parte 6. O Put começa a se mover extremamente rápido. Por que que o Notorious Big não atacou o Put? Às vezes eu acho que a pessoa tá de zoeira quando fala esse tipo de coisa. Primeiro. Notorious Big não ataca a coisa mais rápida do planeta inteiro. Ele tem um certo alcance igual a maioria dos estandes. Se ele perseguisse a coisa mais rápida de todo o planeta. A batalha da parte 5 nem teria existido. Já que no planeta. Eu tenho certeza que existem coisas mais rápidas que o ponteiro de um relógio. Segundo. Tudo no planeta estava se movendo a uma velocidade absurda. Não era só o Put. E terceiro. A batalha contra o Notorious foi a quilômetros de distância de onde o Put estava. Então provavelmente o Notorious apenas continuou perseguindo as ondas. Como ele já tava fazendo. Star Platinum. Zawardo. Por quantos segundos o Jotaro consegue parar o tempo? Assim como mostrado com o Dio. Quanto mais se usa essa habilidade. A quantidade de tempo parado pode aumentar. Então usando essa lógica. Quanto menos ele usar essa habilidade. O tempo também pode diminuir. E é isso que acontece com o Jotaro. No começo da parte 4. Depois de 10 anos do seu primeiro uso da parada de tempo. Ele só podia parar o tempo por meio segundo. Mas de acordo com que a parte 4 ia avançando. O Jotaro conseguiu parar o tempo até por 2 segundos. E isso também acontece na parte 6. No começo da parte 6 ele para o tempo por 2 segundos. E no final ele já tá parando o tempo por 5 segundos. E muitas pessoas falam que isso é um furo no roteiro. Mesmo isso também já tendo acontecido na parte 4. Starfinger. E já tô cansado de falar sobre essa habilidade. Mas eu vou repetir novamente o que eu sempre falo. O Starfinger é muito mais fraco e muito mais devagado do que um socão do Star Platinum. Ele só é útil quando o Jotaro tá preso ou algo do tipo. E não consegue se mover. O Starfinger não seria útil no final da parte 6. Mas mano se realmente no final da parte 6. O Jotaro usasse o Starfinger contra o Pucci. Com certeza o Pucci ia desviar muito facilmente. E o Diorno Giovanna e o seu Gold Experience Requiem. Quando o Pucci conseguiu a marca dos Jostar. Alguns filhos do Dio apareceram por causa da conexão com a marca. Por que que o Diorno não apareceu? Ele era um filho do Dio né? Mas mano o Diorno foi mencionado. E foi dito que talvez ele estivesse em algum lugar da Flórida. Ah mas Medivh. Por que que o Gold Experience Requiem. Não voltou o resetamento do universo ao zero? O Gold Experience Requiem. Não volta tudo que existe ao zero. E mano. O Diorno nem sabia quem era a Pucci. O Diorno nem sabia que o que tava acontecendo era por causa do Pucci. O Diorno nem tava perto do Pucci. E por último. A habilidade do Majin Heaven nem estava atacando diretamente o Diorno. Na verdade não tava atacando diretamente ninguém. Então o Diorno e nem o Gold Experience Requiem não podia fazer nada. O caso do Emporio usar dois Stands. Por que que o Emporio precisou que o próprio Pucci botasse o disco nele? Antes as pessoas podiam botar os discos sem o Pucci. Sim mano. Mas o universo já tinha sido mudado. Então todo o destino já tinha sido estabelecido. Assim como o Pucci queria. Então o único que podia mudar o destino nesse novo universo seria o próprio Pucci. Por isso que o Emporio precisou dele pra colocar o disco. Ah mas como o Emporio conseguiu usar dois Stands ao mesmo tempo? O Burning Down the House e o Red Report. Mano nunca foi estabelecido que você não pode usar um segundo Stands por meio do disco. Isso aconteceu também com a Jolene. Quando ela colocou o disco do Star Platinum e ela usou o Stands por um momento. Isso também aconteceu quando o Pucci pôs outro disco de Stands na FF. E ela usou dois Stands. Então sim. Faz sentido o Emporio ter usado dois Stands no final. E por último. O universo da parte 7. Não é o mesmo universo resetado do Pucci. O universo da parte 7 é um universo diferente. Beleza? Então foi isso né. Esse foi o Araki no que esquece da parte 6. E o próximo vídeo vai ser o Araki no que esquece da parte 7. Então até o próximo vídeo. E tchau.